Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados, a nossa mesa já está pronta, já está montada, o Djalma Santos e o nosso amigo Antônio de Padua Barbosa, que está conosco aqui para conversar com você, para responder questões sobre doutrina espírita. Lembramos sempre, e é sempre bom recordar, que não temos todas as respostas. Não sabemos tudo de doutrina espírita. Até porque a doutrina espírita é dinâmica. Então, a cada situação, ela pode ir se adaptando, ela pode ir mudando e se modificando para se adaptar a coisas novas que apareçam e que sejam efetivamente comprovadas pela ciência. Então, não sabemos tudo, mas estamos aqui como estudantes da doutrina espírita para conversar com você, para responder as suas dúvidas sobre o tema, sobre o assunto doutrina espírita. Para tanto, você pode e deve participar conosco nos telefones 3386-1400, o nosso telefone fixo, e no nosso WhatsApp 98486-7633. Lembrando que estamos na cidade do Rio de Janeiro, e o DDD daqui é 21, e para os que estão fora do país, o DDD, o DDI do Brasil, é a discagem direta internacional, DDI do Brasil é 55. Então, se estando fora do país, pode nos telefonar. Os nossos amigos lá da Itália, da Alemanha, enfim, da África do Sul, Panamá, Diversas partes do mundo podem entrar em contato conosco, através do WhatsApp 984867633, e através do Facebook, que já estamos ao vivo no ar com o nosso programa no ar. Portanto, participe conosco. E lembramos aqui que nós começamos sempre pelas respostas que ficaram das semanas anteriores, no caso hoje, da semana passada, porque estamos conseguindo agora ficar algumas só, algumas questões da semana anterior, mas estamos conseguindo aqui uma nova dinâmica, conseguindo responder mais pessoas. Então, vamos pedir ao Antônio, para começar respondendo aqui o Leandro, lá de Nova Iguaçu. Ele gostaria de saber, Antônio, se tem como saber quem é o anjo da guarda dele. Nós sabemos, a do Edvaldo é a Joana de Ângeles, a do Chico é o Emmanuel, sei lá, o amigo protetor. Ele tem como ele saber isso? Veja bem, eu acho que não. E também não garanto, você está dizendo que o anjo da guarda do Edvaldo Franco é a Joana de Ângeles. É o amigo espiritual, né? Então, pode até ser que o protetor dele, o anjo, o guardião, seja até outro. Ela seja uma influenciadora, alguém que na parte moral, literária, vai lá e dá subsídios para ele. A gente não sabe, a gente não tem noção de determinar como essas coisas funcionam bem. Então, pelo que a doutrina nos passa, esses anjos, guardiãs, esses espíritos protetores, costumam ser espíritos que têm afinidade conosco. Eventualmente, em vidas anteriores, foram nossos parentes, nossos afins, gostam de nós e recebem a incumbência de cuidar de nós enquanto estamos encarnados. Assim como nós aqui, encarnados, temos a incumbência de cuidar dos filhos. Ou dos pais quando estão velhos, existe esse sistema de solidariedade entre todos. Porque Deus diz, Jesus, o Pai não desampara ninguém. Todos estão amparados. E a maneira que Deus tem de nos manter amparados é fazer um ajudar o outro. Esse sistema de solidariedade é a base de todo o amor universal. Leandro, me permita aqui uma parte. Até porque, qual é a diferença do nome? Você é Leandro. Mas quem diz que você foi Leandro em todas as outras reencarnações? Com certeza não foi. Você já foi Abdu, já foi Maria, já foi Mohamed, já foi muitos nomes. Qual nome você vai utilizar depois no plano espiritual? Não faz grande diferença, Leandro. O importante é você saber. Existe um amigo espiritual mais elevado que você, que cuida de você, que te ajuda nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Agora, o nome dele, sei lá, escolhe o nome. Vamos pegar aqui Antônio, Antônio de Pádua. A minha escolha aqui é Antônio de Pádua. Meu anjo da guarda agora vai ser Antônio de Pádua. É um espírito iluminado. E se não for, ele vai estar trabalhando como Antônio de Pádua, porque não faz a menor diferença o nome. Tá bom, Leandro? Obrigado aí pela sua participação. O Djalma Maria Beatriz, lá de Olaria, sempre considerei a pedofilia como um distúrbio da mente, por nunca entender esse tipo de comportamento com as crianças. Agora, recentemente, essa anomalia está entrando nessa classificação. E a doutrina espírita, como pode classificar os pedófilos? Me permita uma parte aqui, antes de você, já que tem uma parte aqui também que entra o aspecto psicológico. O Beatriz não tem a menor dúvida de que é um doente. É uma doença. Mas não temos a menor dúvida de que é um crime. A gente tem que ter cuidado com isso, porque tem algumas correntes, algumas filosofias, que estão classificando isso como doença e querendo descriminalizar isso. É doença? Sim. Mas é crime. Um doente, quando mata uma outra pessoa, mesmo que ele seja um desequilibrado mental, um louco, ele cometeu um assassínio, ele cometeu um homicídio. É um crime. Isso que a gente não pode descolar, tá? É crime? Sim. Agora, é claro que é doença também. Com toda certeza, uma doença terrível. Uma doença da alma. Mas, o Djalma, o que a doutrina espírita... Como é que pode classificar isso pela doutrina espírita? Os pedófilos. Olha, tem um livro do Emmanuel, que ele fala sobre as tentações. E, num certo ponto, ele diz o seguinte, as nossas tentações não são externas. Elas são internas. Elas nascem de dentro do nosso coração. Partindo daí, nós acreditamos, é uma opinião minha, de que realmente, como você disse, é uma doença, mas é uma doença programada. Quer dizer, é uma doença que o dono da doença não faz nada para combater essa doença. Ele deixa que essa doença possa ter um progresso. Nós vemos isso, por exemplo, esse tipo de doença em muitos religiosos, que tiveram uma formação religiosa, intelectual e moral. Os religiosos, pedófilos, tiveram os dois tipos de educação. A religiosa e a educação intelectual. Não são tapados, como diz na gíria. Geralmente possuem universidade, são formados na universidade. E também são formados teologicamente, na teologia. E, ainda assim, cometem os crimes. As pessoas deixam que possa avolumar essa tendência sombria, essa tendência perversa, né? De se utilizar de crianças para o sexo. Então, são companheiros e companheiras que já têm, trazem muitas vezes, trazem de outras vidas também, essas sequelas, e não conseguem combater elas na vida atual. Elas ficam reprimidas. E essa repressão também é prejudicial. Quando o companheiro fica isolado, ou não se casa, ou sei lá, tem uma série de problemas aí que desagam na pedofilia. Então, há necessidade de um tratamento, mas não pode descriminalizar de maneira alguma. Então, há necessidade de se combater, de criar regras duras, para que sejam essas regras possam, pelo menos, minimizar. Porque, atualmente, é quase que um desastre, né? Quase que um desastre. Então, há necessidade de regras duras, de leis duras, para que se possa minimizar. Porque acabar não vai acabar, nós sabemos que não. Mas pode minimizar bastante, né? Não só no meio normal aqui, mas principalmente no meio religioso. Deixa eu fazer uma retificação aqui na sua fala, por favor. Não, eu sei que não é especialista. Você disse, acabar não vai acabar. Vai. Quando nós estivermos habitando um planeta... Ah, sim. Não vai acabar agora. Agora não vai. Por hora. Mas nós somos progressistas, né? Sabemos que estamos progredindo, nós vamos evoluir, vamos nos tornar espíritos puros. Então, obviamente, que isso vai acabar. Vai demorar um pouco? Vai. Tem uma questão aqui sobre esquizofrenia também. Não tem cura? Tem. Não tem para essa encarnação. Agora, né? Por enquanto. Mas, claro, que ao longo do tempo, como espíritos que somos, espíritos infinitos, né? Que somos, com toda certeza, vamos nos curar e não vamos mais passar por essa situação. E lembrando que tudo que nós fazemos hoje é consequência do que plantamos ontem, inclusive das nossas doenças. Mesmo as doenças emocionais, mentais, psiquiátricas, elas são consequências de atos nossos em vidas passadas ou nesta vida mesmo. Mas, coisas que nós já fizemos no passado. Tá bom? Maria Beatriz, um grande abraço para você. Obrigado aí pela sua participação. Antônia, a Giane, aqui da Ilha do Governador, ela quer saber como ajudar um amigo que, na observação dela, está obsidiando outro. Ela está falando como ajudar um amigo que está obsidiando outro. Isso é a fala da Giane. Giane, é muito complicado, né? Porque, o que você considera uma pessoa obsidiar a outra? Eu não sei que parâmetros que você usou para chegar a esta conclusão, na verdade. De uma pessoa encarnada, que eu estou entendendo assim, está obsidiando uma outra pessoa encarnada. Encarnada também. Eu também entendi assim. Eu não sei o que você considera, que tipo de obsessão pode estar convidando o cara para fazer coisas erradas. Eu não tenho noção para te dizer exatamente o que você podia fazer nesse caso específico. Então, eu vou sugerir a você o que eu faria, se fosse o caso, mas por caso geral. Seja o encarnado com o encarnado, seja desencarnado com o encarnado, encarnado com o desencarnado. Não importa. Ali, o livro da Sueli Kaldaschuber, Obsessão e Desobsessão, ela contempla ali todos os tipos de obsessão que possa haver. Primeiro, eu sugiro a você que leia este livro. O livro é Obsessão e Desobsessão, da Sueli Kaldaschuber. Porque muita gente pergunta depois, para ficar claro. Agora, enquanto você não compra o livro, não lê o livro, não pega na biblioteca, eu sugiro que você ore por ambos. Se você está vendo que está alguma coisa desarranjada e no seu conceito é um processo obsessivo, você ore. É o melhor meio que nós temos para resolver este problema. Ore. E se você se sentir mais confortável, leve o nome de ambos para a corrente de preces do centro. Não sei se você frequenta algum, mas se você não frequenta, você pense neles quando você fizer o seu evangelho no lar. Pense neles, peça a Deus por eles. Aí vamos ver se isso ajuda. Mas de qualquer forma, eu acho que se você for o seu centro levando o nome lá, já vai ajudar bastante. Rogiane, eu passo a você. Você disse aqui que é um amigo, né? Gostaria de saber como ajudar um amigo que está obsidiando outro. Imagina que outro amigo. Então, são dois amigos seus. Amigos. Com amigos nós podemos conversar. Nada impede também de você conversar, especialmente com essa pessoa que você acha que está obsidiando o outro. Conversa com ele. O que ele está fazendo? Como perguntou o Antônio. O que ele está fazendo que está levando o outro para o descaminho? Enfim, está criando algum tipo de dificuldade. Conversa com ele. Além de tudo que o Antônio disse, da prece, do centro, etc. A conversa é sempre muito bom. Diga, Guilherme. O senhor queria acrescentar que esse tipo de obsessão de encarnado para encarnado é muito comum. Inclusive, de mãe para filho. Pai para filho, pai é médico. Então, o filho não quer fazer medicina. Ele quer fazer engenharia. E ele fica pressionando para fazer medicina. Ou então, casamento. Não, com essa você não vai casar. Com essa serigate você não vai casar. Então, existe realmente essa pressão. Então, ela, no meu, não pode entender. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que ela pode conversar com os dois. Conversa com um, aquele que está pressionando, dizendo o seguinte. Que isso não é uma forma legal de se aproximar das pessoas. De se relacionar com as pessoas. E com o outro, é para ele acordar. Acordar para a vida. Quer dizer, não posso viver como se fosse um parasita. Dependendo do outro. Isso é uma dependência. Na menor dúvida, uma mente fraca dependendo de uma mente mais forte. Interessante isso. Se o pensamento é matéria. Uma afirmação aqui do Augusto lá de Irajá. Nós podemos, com muita concentração, nos curarmos fisicamente. O Augusto, me permita aqui uma parte. Mesmo que o pensamento não seja matéria. Vamos admitir por hipótese aqui. Eu não sei se é matéria ou não é matéria. Eu não sou um cientista que tem essa informação. Para ser preciso para você. Mas a cura, ou a auto cura, nós fazemos com energia. É a nossa energia que precisa ser modificada. A nossa vibração. A nossa maneira de agir. De pensar. Podemos nos curar? Podemos. De tudo? Não. Porque falamos agora há pouco aqui. A pergunta seguinte é da esquizofrenia. Eu não posso curar uma esquizofrenia porque ela não tem cura. Então, mesmo que eu pense muito, mesmo que eu seja, eu não vou conseguir. E uma pessoa extremamente equilibrada, sensata, não seria esquizofrênica. Então, a esquizofrenia já é uma consequência. Mas, quem vai responder? O Djalma. Djalma, podemos nos curar com um pensamento muito bem concentrado, muito concentrado, digamos assim? Dependendo da enfermidade. Enfermidade simples, sim. Podemos resolver problemas seríssimos. Até materiais de compra, de emprego, de tudo. Porque o que ocorre é o seguinte. Eu estou me baseando num livro do Hernando Ibaraniz Andrade, em que ele fala sobre a mente mortal e fala sobre o pensamento. Então, há uma ilusão de que o cérebro controla o pensamento. É o contrário. É o pensamento que controla o cérebro. O cérebro é material. O cérebro é uma representação do perispírito. E mesmo o perispírito está aquém do pensamento. O pensamento é o fluxo da mente. É o fluxo da mente. É através do pensamento que a mente imortal comanda a cocriação juntamente com Deus. A cocriação é feita através do pensamento. Uma mente pensando ou várias mentes pensando. No caso da criação do nosso lar, da cidade do nosso lar. Foram muitas mentes juntas pensando criar o nosso lar. Então, o pensamento é o instrumento da cocriação do homem juntamente com Deus. É superior ao cérebro, que é físico. E pode, sim, ocorrer a autocura. Você pode se autocurar. Agora, há necessidade de uma concentração e há necessidade também do merecimento. Não é uma coisa tão simples assim como as pessoas pensam. Mas eu me lembro que a minha mãe era rezadeira. Ela curava não só as pessoas, como algumas doencinhas dela, que ela tinha dor de cabeça e tudo. Ela ia lá para o quarto, ela não me amora. Agora não. Fechava a porta. Daí, há duas horas, estava pronto. Estava perfeito ali. Então, pode ocorrer, sim. Através do pensamento contínuo. É, só lembrar que o Augusto... Tem um livro, Augusto, do Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Acho que seria muito interessante você dar uma estudada nesse livro, porque tem temas interessantíssimos nesse livro. Tá bom? Eu estou com a força do pensamento, autores americanos. Mas eu não esqueci o nome dos autores. Mas é muito bom também falar sobre isso também. Antônio, o que você quer dizer aqui para o Augusto? Já que ele citou que é uma matéria, é muito difícil você, hoje em dia, conceitual que seja matéria ou não. Até porque, segundo o André Luiz, matéria e energia é coagulada, né? A matéria e energia é a mesma coisa. Então, o que acontece? O pensamento, o desejo, a vontade, são forças que existem na natureza. Mas eles, na realidade, são o reflexo de uma força antecedente e maior, que é o que nós sentimos. Nosso sentimento, que é uma força que está inerente ao espírito. O espírito sente. Pois, essa força é expressa através do pensamento, das vontades, dos gostos, das decisões, dos gestos, de uma série de formas essa força se manifesta. Como toda força, ela ora se apresenta em forma de matéria, ou seja, em forma de partículas, ou se manifesta em forma de ondas. É o princípio da incerteza. Assim como é a eletricidade, é a gravidade, é a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Essas forças na natureza se expressam dessa forma. Nós não temos capacidade de saber quando ela se acha de uma forma ou da outra. Essa é a beleza do ensino da mecânica. São obras tráticas, né? Não, você não sabe. Quando você chega perto para ver, ela muda. Porque a sua presença altera o processo. Então, o pensamento é a mesma coisa. Ele tanto é uma força, ele pode agir como matéria, entre aspas, ou seja, como uma partícula ou como onda. Agora, esta força tem capacidade de curar, sem dúvida alguma. Tem capacidade de coisas quase impossíveis. Agora, o que precisa nós termos capacidade de usar essa força? O Cristo foi muito claro. Disse, nós temos que ter fé. Que se tivéssemos a fé que fosse o tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas prodigiosas. Através do que? Do pensamento, da vontade, não é verdade? Perfeito, perfeito. E da mesma forma, ele falou, para que você possa ter essa força, você tem que jejuar. Ou seja, você tem que estar puro. E jejuar aqui não é parar de comer, não é isso? Não, não, é jejum moral. É jejum moral. É jejum moral. Então, por que Jesus conseguia aqueles prodígios todos? Porque ele jejuava incessantemente, porque ele estava totalmente em pressa, pensando no bem o tempo todo, então ele era puro. Então, o pensamento dele, a vontade dele, era exercida da forma mais precisa possível. Plena. A palavra que me faltou. E ele tinha, não sei nem dizer que tinha fé. Então, se nós um dia estivermos perto dessa condição do Cristo, nós vamos ter poder de curar com o nosso pensamento. Porque o pensamento é uma expressão da vontade. É uma expressão do seu sentimento. E é muito paralelo com as forças que a gente chama da vida normal, da ciência, que são as que eu citei. A eletricidade, a força da gravidade, da força nuclear forte e a força nuclear fraca. O pensamento, o desejo, se comporta exatamente da mesma forma. E no próprio Evangelho de Jesus, tem uma cura que foi feita através do pensamento. Aquela da mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus não estava curando, ele estava caminhando. Ela deve ter pensado o seguinte, Senhor Jesus, o Senhor tem condições de me curar. Cura-me, em nome de Deus. E de imediato o fluxo cegou. E ele saiu alguma coisa de mim. Ele diz que saiu uma virtude. Uma virtude de mim. E a virtude é isso. É o sentimento dele. Agora, eu quero concordar com a dona a respeito do pensamento que ele generalizava o seguinte, que mesmo o Espírito também é matéria. Só que é matéria que não conhecemos. Tudo. É o infinito. Tudo. Tudo é matéria. No livro tudo diz que é matéria inerte e matéria inteligente. O princípio que ele chama material é o princípio espiritual. Depois ele fala, podemos chamar de matéria inteligente e matéria inteligente. A matéria se converte em energia e a energia se converte em matéria. Perfeito. O Zezinho lá do engenho de dentro pergunta quais as causas da esquizofrenia na visão espírita. Porque na ciência não existe causas. Não existe alguma coisa que gere. Não há um vetor. Não há um vetor que gere a esquizofrenia. O que nós podemos dizer, Zezinho, é que é uma doença da alma. A enfermidade da alma. A enfermidade da alma. Então, um esquizofrênico, estou, por favor, não estou só generalizando, não estou personalizando aqui a coisa, tá? Mas um esquizofrênico, via de regra, usou mal a sua inteligência, escravizou outras pessoas, gerou dificuldades para outras pessoas. E ele vai e pode colher como esquizofrênico, como psicótico, como, sei lá, como qualquer outra doença. Como qualquer outra doença, é uma doença da alma. Que é consequência de nossos desequilíbrios. Toda vez que eu contrario uma lei divina, uma lei natural, eu me desequilibro um pouco. E quando eu me desequilibro, minhas células adoecem. Tanto as células orgânicas, físicas, quanto as perispirituais. E eu preciso trabalhar no sentido de restaurá-las, de sará-las, de curá-las. E isso se faz, como o Antônio mandou agora há pouco, com jejum. Jejum moral. Não é deixar de comer carne ou comer qualquer outra coisa. É um jejum moral. É um trabalho no bem. É um amor, é servir, etc, etc, etc. Ok? Estamos fechando aqui o primeiro bloco. Nós voltaremos em alguns minutos com algumas questões ainda que ficaram da semana passada para responder aos nossos ouvintes. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Você não pode perder no dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, a peça da Paulo e Estevão, o musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção-geral de Caique Assunção. O elenco é de primeira linha, com Aline Francis, a Riovaldo Filho, Caique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. No dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, Lona Cultural Elza Osborn. Estrada Rio do Ar, 220 Campo Grande. O ingresso é R$ 50,00 a inteira e quem levar um quilo de alimento não perecível, paga R$ 25,00. Informações pelos telefones 3088-6519-99531-5253 ou 2413-2255. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234. 1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Chega de malabá. Abri o olho. Álvaro Dias é experiente. Foi governador do Paraná com mais de 90% de aprovação. Prendeu servidores corruptos e cortou os próprios privilégios. Álvaro Dias é decidido. Vai cortar o número de ministérios pela metade. Combater a corrupção e as mordomias. Com Álvaro, não tem roubalheira. E sem roubalheira, dá pra zerar a fila da saúde, equipar as polícias e gerar os empregos que o Brasil precisa. 19 é Álvaro Dias, presidente. Paulo Rabelo Vista. Abri o olho. Corrigação mudança de verdade. Podemos. PSC, BRT, PDC. Dionísio Lins tem 69 leis aprovadas na Assembleia Legislativa. Ele é autor da lei que garante isenção da ICMS para taxistas e daqui permite parcelar as multas de trânsito em 12 vezes. Dionísio Lins, 11111. Vote Progressistas. Vote 11. Marcelo Simão quer continuar na alérgia à sua luta pelo estado do Rio e pela Baixada Fluminense. Quem conhece, confia. Marcelo Simão, 1101. Agora é Haddad presidente, o candidato do Lula e do povo brasileiro. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história desse país. Fizemos o ProUni, o Fiesse Enfiador, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou sete anos no Ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida. Trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. É o Brasil feliz, é o Brasil feliz. Colhegação, o povo feliz de novo. PP, Prós, terceiro dia. Está chegando o décimo Unificarte. A Natasha Mequena, Maurício Keller, Acorde Luz e Tim e Vanessa. 23 de setembro, às 16 horas, no Hotel Mercury, em Nova Iguaçu. Informações no 983527429. 983527429. Apoio Rádio Rio de Janeiro. Sabe por que o Brasil precisa do Meirelles agora? Por que o país precisa sair da crise? Agora. Porque temos 12 milhões de desempregados? Agora. E o país precisa crescer? Agora. Porque o dólar está disparando? Agora. Porque precisamos de um presidente sem denúncias e respeitado no mundo? Agora. Porque depois, com as ofertas que estão aí, vai ser tarde demais para salvar o Brasil. Não deixe essa oportunidade passar. Chama o Meirelles agora. Coligação S, a solução MDB-PHS. CYJ 462. Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Hoje, conosco aqui, o Antônio de Padua e o Djalma Santos. Quem está no Facebook, já nos viu, estamos aqui no ar e aguardando a sua participação. Pedimos que você compartilhe esse programa. Nós, normalmente aqui, buscamos coisas afirmativas, positivas, coisas que nos ajudem no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento moral. Então, é muito bom poder dividir isso com mais pessoas. Portanto, divida, compartilhe o nosso programa, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. convidem outros amigos a participarem conosco do programa. Não só desse programa, mas da programação da Rádio Rio de Janeiro, de uma maneira geral. Nós estamos em todas as redes sociais e há um slogan aqui da rádio. É a emissora que toda família pode ouvir. Não tem nada que uma criança não possa ouvir na emissora da Fraternidade. E 24 horas por dia. Então, você pode ligar de madrugada, qualquer hora, que a programação vai ser sempre de positividade, de coisas boas, de afirmações boas, de ensinamentos morais, ensinamentos cristãos, já que divulgamos doutrina espírita. E, para isso, contamos com você para ser os multiplicadores dessa nossa programação da Boa Nova. Como lá, Paulo de Tarso e outros, no início do cristianismo, foram os multiplicadores das palavras de Jesus, nós convidamos você hoje para ser o multiplicador da programação da Rádio Rio de Janeiro. Por exemplo, como os amigos que estão aqui conosco no Facebook. Estão sempre aqui conosco a Cláudia Ryan, a Sueli Rodrigues, a Priscila Perello Correia, Isolina Povil, grande abraço, Isolina. Amiga minha. Beto Orlando, dizendo que está vendo, um abraço, obrigado, Beto. A Mônica Tosta, Jussé Santiago. Nossa amiga. Também nossa amiga aqui, grande abraço, obrigado. O Beto já compartilhou, que bom, né, Beto? Já comentou, já compartilhou, que bom. O Sinclair Júnior também participando, Sueli Rodrigues, Cristiane Veiga, Isolina Povil, mas outras seis pessoas estão assistindo nesse momento. A Rose Gouveia, mas quem aqui? Silvana Rosendo, Ilda Dias, Jussé Santiago, falamos dela, Carlos Roberto, Márcia Fernandes da Silva, Jorge Francisco de Carvalho, muito esclarecedor, né, Jorge? Obrigado aí pelas suas palavras. Alexandre Carmo de Carvalho também, Hélio HICG, eu não sei como é que eu vou pronunciar isso, tá, Hélio? Desculpa aqui, mas eu não vou nem pronunciar. HICG, é o sobrenome dele aqui. A Isabel Mirandela, Rosana, Rosana, não, a Rosa Camargo, Valéria Ferreira, né, no culto do lar, pode ser feita uma prece pelos encarnados? Não pode não, Valéria, deve, né, você precisa, deve orar pelos desencarnados, principalmente por aqueles que, anônimos, que não tem ninguém, me lembro aqui da dona Ivone Pereira, que pegava os jornais do dia e anotava todos os, o nome daquelas pessoas que foram assassinadas, comendo suicídio, em acidentes, para a noite orar por elas. Então, precisamos fazer isso também, ok? Grande abraço. O Marquinho Sayoro, também participando conosco aqui, meus amigos, grande abraço para você, Marquinho. O Reginaldo Delgado, Helenice Possidônio, Glorinha Trindade, Ângela Martins, Sirlei Santos, Corações para os Rapazes, obrigado, Sirlei. Neide Guimarães, Jorge André, fez estudo minucioso sobre doenças mentais, a luz do espiritismo nos livros Psicologia e Espírita, 1 e 2, e Força Sexual da Alma, inclusive da esquizofrenia. Obrigado, Neide, pela sua participação. Aparecida Reis, também, que entrou conosco aqui, Lucimar Furtado, Gabriel Leitão, José Maurício, muito bom programa, sempre aqui em Maricá. Grande abraço, Maurício, pessoal aí de Maricá. E a Lucimar Furtado da Silva, também, obrigado, Lucimar, pela sua participação aqui conosco. Outros comentários, outras respostas, depois daremos, via Facebook, na primeira oportunidade que tiver. Na primeira manhã de folga que eu tiver, eu entro lá no Facebook para conversar com vocês, para responder a vocês, tá bom? Já que nós falamos de Maricá, tem aqui o Nelson, lá de Maricá, que ele faz uma pergunta que eu vou colocar junto com a pergunta da Carlésia, lá de São Gonçalo. O Nelson pergunta aqui, quanto ao perispírito, como a doutrina vê as pessoas que aplicam o PMMA? Vou usar aqui, Nelson, silicone, né? Injeto silicone. Mas ele diz aqui, alteram pupilas para terem olhos felinos e tatuagens, e não estariam alterando as suas estruturas perispirituais? E a Carlésia fala aqui das bandas de rock, né? De ouvir heavy metal, metal pesado, né? Um rock pesado, se isso também teria alguma dificuldade. Nós lembramos aqui, Nelson, Carlésia e demais ouvintes, que Jesus diz lá que o que macula o homem não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. É claro que uma pessoa que quer alterar os seus olhos, alterar o seu corpo, por pura vaidade, digamos assim, a gente entende, respeita, mas há uma insatisfação com essa pessoa. Ela não está satisfeita. Ao contrário de quem faz uma cirurgia reparadora. Ela teve uma queimadura, enfim, e ela faz uma cirurgia reparadora para voltar ao que ela era anteriormente. É um outro trabalho. Entendemos que as pessoas têm o direito de fazer tudo isso. Mas lembramos, e aqui sempre lembro o Paulo, e peço o Antônio, a ajuda do Antônio aqui, porque ele sabe de cor o versículo do Paulo. Eu não sei. Paulo escrevendo aos Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6 e 7. Que ninguém se iluda, que de Deus não se zomba. Aquilo que eu me implantar, isso mesmo terá que colher. Pois é. Aquilo que eu me implantar, isso mesmo terá que colher. Então, é claro, quando eu altero o meu perispírito, seja por qual forma for, e nós estamos no setembro amarelo, estamos trabalhando a prevenção do suicídio, e um suicida altera o seu perispírito, quem tiver alguma dúvida, é só ler o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e ver como nós alteramos o nosso perispírito, e isso gera consequências graves. É claro que isso também gerará consequências, a alteração do meu perispírito. Agora, cada um sabe o que faz, cada um é responsável pelo que faz. Nós não vamos aqui dizer para a Carlesia não ouvir o ACDC, por exemplo. Ela gosta. Ela gosta. Sepultura. Sepultura, sim. A banda que ela quiser. Eu não vou dizer para ela não ouvir. Ela tem que saber qual a minha intenção, o que eu estou esperando, o que eu quero, por que eu ouço isso. Ela é que tem que fazer a análise dela para saber se é bom ou mal. Nós não estamos aqui e não temos conhecimento, não temos autoridades para ditar regras. Você pode isso ou pode aquilo. É você que tem que saber o que você pode. É você que tem que perceber o que você quer. E, a partir daí, entender. Tudo o que eu fizer, tudo o que eu plantar, diz o Antônio, lembrou aqui agora a carta de Paulo, tudo o que eu plantar, eu terei que colher. De bom ou de mal. Muitas dessas músicas, dessas letras do rock, são letras ruins, digamos assim. Como no só rock, vamos trazer aqui para o Brasil, quanta coisa ruim, nós entendemos, ouvimos aqui em termos de música. Mas respeitamos as pessoas que gostam, respeitamos as pessoas que fazem e entendemos. Cada um, de novo, tem que responder por aquilo que faz. Está bom, Nelson? Diga, Antônio. Olha só, esse é um pacote complexo. Você falar do uso dessas coisas para supostamente modificar o corpo, ou você ouvir músicas assim, desse modo aí. Aí você pode incluir também a bebida, qualquer coisa. Porque a nossa tendência humana é partir tudo para o exagero. Aquilo de que a gente gosta, a gente começa gostando um pouquinho. E vai aquilo aumentando, aumentando. Nós podemos condenar a pessoa que se tatuou toda, porque é um exagero, mas às vezes, então, a pessoa não pode nem usar um brinco. A mulher não pode usar um brinco. Não pode passar um batom, porque também está modificando o corpo. Ou não está? Então, nós temos que chegar ao equilíbrio. O que a pessoa, às vezes, começa com um pequeno desenhozinho de uma tatuagem aqui no punho e vai aumentando, perde o controle. Assim acontece com a bebida. O álcool é um alimento. Nós não podemos oferecer um álcool. Mas por gostar daquele pouquinho do álcool, você acaba exagerando, exagerando e vira um alcoólico. Da mesma maneira, a música, o heavy metal tem esse nome, porque é o metal pesado, que é som estridente, de guitarras distorcidas, bateria com um volume incrível. Por que chegou a este ponto? Começou com uma coisa simples, mais animada do que existia na música da época, depois da guerra. É esse exagero. Agora, você tem músicas também, lentas, românticas, que são com muito mais lascivia do que esta. Não sei se vocês se lembram da década de 60, uma gravação do Sérgio Goldsboro com a Jane Brink, chamada G.T.M. Mon Ampli. Se você ouvir só a melodia, é uma balada linda. Agora, a letra, aliás, nem tem letra, só tem sussurros. Só tem sussurros. O que é pior? É ouvir o heavy metal ou ouvir o G.T. Mon Ampli? Então, é uma questão, como você falou, da intenção, do que você está buscando com isso. O que você está buscando ouvir o heavy metal? Só curtir um pouquinho e se acolher já o esqueleto? Ou você está querendo realmente se endemoniar como se exagire aí? Entendeu? Então, tudo é questão da sua intenção. Isso é que importa. E o exagero. Nós temos que aprender a nos controlar. Mas há uma diretriz nesse sentido de Paulo. Ele diz, eis que, falando do corpo físico, em Cátedas Romano, eis que temos um altar. Olha só como ele, onde ele coloca o corpo físico. Eis que temos um altar. e é nesse altar que precisa ser preservado que o homem adora o seu Deus. Pelo amor de Deus. Isso aí não precisa dizer mais nada. Perfeito. Então, você não pode estar adulterando. Quer dizer, você pode até adulterar. Todo mundo é livre. É uma questão de escolhas. Mas o interessante é que você, ao receber um corpo limpo, é só olhar uma criança quando nasce, e devolver à natureza esse corpo exatamente como o meu pai. É o que eu estou lembrando. Quando eu vou álcool, drogas, cigarros, sei lá, em comida demais, sexo demais, tudo demais, e eu acabo... Até roupa, você exagerou. Até roupa, exatamente. Então, vamos responder aqui a Marília. Você responde a Marília, na Marília não. O Ricardo Alves, de Marília, lá no interior de São Paulo. Ele pergunta, existe lei de causa e efeito para os animais? Como a doutrina espírita explica o sofrimento dos animais? E se existe lei de ação e reação? No caso de um homicídio cometido em legítima defesa. Então, são algumas perguntas que ele faz aqui. Causa e efeito para os animais? Não, não existe causa e efeito. Não existe. É o instinto, né? Ele age instintivamente, né? E ele não pode ser penalizado pelo instinto. Com certeza não. Perfeito. Essa é a primeira resposta. E a segunda, me permite, porque como a doutrina espírita explica o sofrimento dos animais, o Ricardo, animal não sofre. Nós confundimos muitas vezes dor com sofrimento. O animal sente dor, porque todo ser vivo, ser movente, todo ser movente, sente dor. Até as plantas. têm sensibilidade, não são se moventes, mas têm sensibilidade e sentem dor. Mas isso não é sofrimento. Sofrimento é moral, tá, Ricardo? Sofrimento é quando eu faço uma coisa errada, que eu contraria a lei de Deus e eu fico com culpa, eu fico com remorso. Isso é sofrimento. Arrependimento. Arrependimento, enfim, que me leve a esse tipo de remorso. Isso é sofrimento. Mas o animal não. O animal não tem por que se arrepender, do que se arrepender. Ele age por instinto, simplesmente. E no caso da lei de... Existe lei de ação e reação? No caso de homicídio cometido em legítima defesa? Pergunta aqui, a última pergunta do Ricardo. A lei de ação e reação, mesmo em homicídio cometido em defesa, ela continua a existir. Agora, existe atenuantes e agravantes. O problema aí é... Existem pontos atenuantes. Se realmente, um cara está dentro da sua casa, com a sua família, entra dois ou três assaltantes e começa a violar, a violentar todo mundo, ele tem uma arma e atira, é uma legítima defesa. Então, ele vai ter atenuantes. Mas haverá. A lei de ação e reação continua. Só que com menor intensidade. Não tem aquela intensidade quando há uma culpabilidade aberta, né? Aquela que é visível. Então, nesse caso, é só pegar agravante ou atenuante. Existem as agravantes e as atenuantes. Se depois que ele matar, ele der mais dois tiros ou queimar, não, aí já complicou. É, com toda certeza. Veja bem. O universo, ele existe porque existe a lei da ação e reação. Que é a força da gravidade. É um exemplo. Se não houver gravidade, o universo não existe. Então, há dois conceitos aqui. Para tudo tem lei de ação e reação. Qualquer ação tem uma reação. Isso é para tudo. Terceira lei de Newton. O que acontece é que nós, espiritualistas, pessoas que querem usar conceitos morais, adaptamos para o comportamento moral, trouxemos esta lei da natureza para os conceitos morais. Para poder explicar que quando você age moralmente de uma forma, também está provocando uma reação da mesma forma. Agora, no meu ponto de vista, a diferença aqui dessa lei de ação e reação quando ela se comporta com as coisas materiais do universo e quando ela se comporta com as coisas morais, é que no caso da lei material não há agravante nem atenuante. Se você levar uma pedra para cima, ela vai cair independentemente de qualquer situação. Não tem o que agrava ou o que desagrava isso. Agora, a questão moral, a lei de ação e reação, ela sofre influência do comportamento do período em que você faz a ação e que você vai receber a reação. Neste período, você tem como diminuir ou agravar a situação. E do momento que você agiu, tem os motivos pelos quais você agiu podem ser motivos agravantes ou motivos atenuadores. No caso da legítima defesa, você tem um motivo atenuador que você se defendeu. No caso do assassinato premeditado, não, você está agindo agravante. Mas essa lei existe em qualquer situação, para homem, animal, planta, pedra, está tudo, essa lei existe. A lei de ação e reação existe. O que não existe é a culpa dos animais, não existe o castigo. O animal, como não tem uma questão moral, só age para ele a lei de ação e reação material. Se ele cair de um penhasco, ele vai se machucar, porque a gravidade vai fazer ele cair e pronto. Agora, ele vai doer nele, mas ele não vai sofrer, porque ele não tem dolo nisso aí. Perfeito. A Célia, lá de Bangu, pergunta, qual a verdadeira caridade? E ela pergunta, distribuição de sopa, é caridade ou obrigação? Célia, questão 886 do livro dos Espíritos. Imagina que você o tenha em casa. Eu não tenho aí as palavras exatas, porque eu não memorizo as palavras, mas eu memorizo a ideia. A ideia da questão lá, Kardec pergunta aos Espíritos sobre isso. Ele pergunta, qual é o que é caridade ou como Jesus vê caridade? O que é caridade no conceito do Cristo. Isso, o que é caridade no conceito do Cristo. E os Espíritos respondem, diz aí. Bip. Bip, sim. Benevolência, indulgência e perdão. Isso é caridade. É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e alheias e o perdão de todas as ofensas. Isso é caridade segundo Jesus. É como Jesus vê a caridade. E o que nós deveríamos fazer é um esforço muito grande para seguir esse exemplo do Cristo. Assim é caridade. Agora, distribuir sopa é caridade? É. Claro que é. Você está matando fome de alguém. Você está dando tanto. Não é obrigação. Não é obrigação. Você está sendo benevolente com ele, porque você quer o bem dele. Sim, claro. Você está dando comida para ele, porque você quer o bem dele. Claro, claro. É a benevolência. E benevolência é querer bem. é o bene vole. É o volo do latim, do italiano, do querer. É querer bem. Você está querendo bem a uma pessoa. Então, você está fazendo caridade, sim. E não é obrigação, porque você não é obrigado a fazer isso. Se for obrigação, não é mais caridade. Deixou de ser caridade, exatamente. E se você faz por obrigação, não precisa fazer. Quer dizer, até para o beneficiado, para o beneficiado vai ser bom, mas em termos de caridade. Não é caridade. Não. Deixou de ser caridade. Tá bom, Célia? Um grande abraço para você. Nós temos aqui, agora, as perguntas de hoje. Nós temos aqui sete minutos para responder as perguntas de hoje, que infelizmente não temos como. O Marcelo, lá do Andaraí, por exemplo, pergunta qual é a melhor forma de aprender doutrina espírita. Aí ele cita alguns exemplos aqui. Ô, Marcelo, qual é a melhor forma de ser médico, de ser engenheiro, de ser advogado, de ser psicólogo, estudando? Não tem outro meio. A melhor forma de estudar doutrina espírita, de entender doutrina espírita, é de aprender doutrina espírita, é estudar. Ouvir é bom? Claro. Você pode ouvir. Mas você vai ouvir uma palestra, por exemplo, você vai um vez por semana, uma hora, e não escuta mais nada. E você vai ouvir muito a opinião daquele palestrante. Claro que ele vai falar da doutrina espírita, ele vai citar, mas ele vai colocar como ele percebe aquilo. Agora você precisa estudar. Se me permite, por favor. De preferência, em forma de repetição, repetir várias vezes. Muitas vezes. O livro do Espírito tem que ser lido dez, vinte, três vezes. Muitas vezes. E quando a gente faz o evangelho no lar, eu, por exemplo, faço o evangelho no lar e começo da primeira página até a última. Depois eu volto. Quando eu já começo, começo de novo. Eu já comecei umas cinco vezes. Eu levo quatro anos, quatro anos e pouco para fazer o evangelho. Já fiz umas cinco vezes. Mas é estudando, Marcelo. Sem estudar, não tem como. Tá bom? Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. Agora aqui, a nossa amiga que também mandou pelo WhatsApp. A Cláudia lá da Praça Seca. Eu gosto muito desse programa, pois elucida, etc, etc. Ela pergunta aqui, é uma questão bíblica que eu vou passar aqui para o Djalma. O que Jesus quis dizer? O que significa o comer este pão que é o meu corpo, beber este vinho que é o meu sangue? O que que ela pergunta aqui? Como a doutrina espírita entende essa passagem evangélica? Você tem uma... Se eu não tiver, a gente deixa para semana que vem. É uma passagem alegórica. Jesus falava muito por parábolas de uma forma indireta. Então isso aí está um texto de forma indireta, quer dizer, na realidade nem o pão nem o sangue representa toda essa potência de coisas. Mas naquela época as pessoas ignorantes tinham uma cultura muito ínfima, era necessário que se colocasse as palavras deles de acordo com o que eles conheciam, no caso o pão, o vinho, para que eles pudessem entender, quer dizer, o pão sou eu, o vinho sou eu. E eles, na época, entenderam isso. Hoje eu acho que... Também houve assim uma adulteração por parte também dos textos bíblicos que foram modificados com o correr dos tempos. E aí, Cláudia, confesso que eu não tenho muitos conhecimentos dessa passagem especificamente, mas eu sou o pão da vida, isso ele diz. Então, eu preciso me alimentar não do pão de trigo, mas das palavras, do ensinamento. Eu sou a água viva, eu sou a água que descedenta. Então, eu preciso beber desta água, não daquela do poço da Samaritana, que eu vou ter sede de novo. Como a gente está bebendo aqui, vai ter sede daqui a pouco. Eu entendo que seja por aí, tá, Cláudia? Ter cuidado para não pegar literalmente as palavras de Jesus e achar que eu tenho que beber sangue, que eu tenho que comer isso, tenho que fazer aquilo. não é isso que Jesus quer dizer. Nós precisamos, como lembrou o Antônio aqui no início, fazer jejum, mas um jejum moral, e isso sim é comer o pão, é beber o vinho, que é exatamente a essência do ensino de Jesus. É assim que eu entendo isso. E a água da Samaritana, ele ofereceu uma outra água. Bebei da minha água e nunca mais terá sede. a água do conhecimento da moral, que o nosso companheiro falou ainda há pouco. O que eu penso é que Jesus, como um bom escritor, um bom orador, um bom artista plástico, ele tem que deixar as coisas de uma forma que fique marcada. Você, quando vai observar um quadro expressionista, as pessoas botam os músculos do que foi retratado ali, exagerado, para mostrar que é um trabalhador. Se pintar exatamente como é, você não tem a noção do esforço que aquela pessoa está fazendo. Então Jesus, quando falava, usava algumas figuras de linguagem, como metáforas, metonímias, filosofopeias, tudo isso, para ficar marcado. Por que nós estamos conversando sobre isso hoje? Porque ele deixou dessa forma figurada. Se fosse literal, talvez nós não tivéssemos hoje motivo para ficar conversando a respeito. Por isso que ele tinha que falar dessa forma para ficar marcado. Sim. E no caso da mulher samaritana, ele disse para ela, você teve muitos parceiros, fique só com um agora. Ela andava fora da linha. E aí, me permita uma parte, já que você botou isso aqui, esses parceiros, esses maridos de que Jesus fala, é que os religiosos eram casados com Deus. Tanto é que os católicos, ainda hoje, as freiras, são casadas com Deus. E ali Jesus disse para ela, você já teve muitos maridos, não maridos companheiros, parceiros, mas muitos deuses que você adorou. Você adorou o Deus X, o Deus Y, o Deus Z, então você já teve muitos maridos. E agora você ia ter o marido Deus Pai, o único, o Deus único. Porque ela vinha de uma consulta, de uma consulta, de uma consulta, de uma sociedade idólatra, de uma sociedade politeísta. E quando ele chama atenção ali, não é para o marido conjugal, mas para os deuses que ela havia adorado até então. Só para a gente... E que a fazia sofrer. Só para a gente fechar esse tema aqui e não deixar pontinhas abertas aí para ninguém. Estamos fechando aqui então o nosso tema, fechamos já 55 minutos, acabou o tempo. Agradecendo muito a participação aqui do nosso amigo Antônio, do Djalma, do Cláudio ali na tecla, do Caio nas câmeras, da Sheilinha no telefone, de você do outro lado. Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.